E aí, pessoal, como foram de primeira aula? Espero que tenham conseguido se sair muito bem, desenvolver todos os exercícios. E agora a gente vai para a segunda aula. Vou levar aqui a nossa câmera lá para o AutoCAD e a gente segue por lá. Então tá, é o seguinte. Nessa aula aqui, a gente vai desenvolver esse desenho aqui. Aos poucos vocês vão perceber que está escrito CAD aqui. Vamos desenvolver também esse outro desenho. Ele não tem uma forma específica, é um desenho abstrato. E também esse outro desenho aqui. Também é um desenho abstrato. Então, para iniciar ele, a gente tem que perceber o seguinte. Quantas layers nós temos nesse projeto? Então, eu consigo visualizar aqui uma layer de objeto e uma layer de cota. Talvez você tenha pensado que era três layers, né? Mas, na verdade, a terceira layer seria do texto. Só que, na verdade, esse texto aqui é o texto da cota, né? E o texto da cota, a gente altera ele dentro do editor de cotas. Então, apenas duas layers para fazer esse desenho, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é entrar no comando de layers. L-A, Enter. E vamos clicar aqui, ó. Para criar a layer. Então, eu vou chamar uma de cota. Vamos trabalhar sempre com letra maiúscula, tá? A cota, a gente pode colocá-la na cor vermelha. Clicando ali de novo, vamos fazer uma para objetos ou linhas. Você vê como que você prefere nomear. E esse, a gente vai colocar o tom verde aqui, ó. Você vai pensar em casa, ah, mas eu quero usar outra cor. Tudo bem, você pode usar outra cor. Só evite, então, de usar cores escuras, como essas aqui, ó. Porque, como o nosso fundo é preto, vai ser bem difícil de você enxergar. Então, eu prefiro colocar cores chamativas e vivas para ficar mais fácil de ler, tá bom? Então, podemos fechar aqui já. E, se a primeira coisa era criar as layers, a segunda é fazer uma leitura projetual, tá? Você tentar entender aonde você vai começar o desenho, qual que é uma linha fácil de se fazer, quais comandos possivelmente você vai ter que usar para fazer esse desenho. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou começar desenhando essa linha vertical. Já vou pegar aqui, ó, a minha layer de objetos. Não esquece de selecionar a layer de objetos. Senão, você vai estar desenhando com essa layer zero que já vem com o programa, tá? Então, L, ENTER. Clico num ponto, direciono, 60, ENTER. Beleza? Ele está me dando continuidade aqui, ó. Então, eu vou direcionar para o lado, direito, 259, ENTER. Agora, eu vou subir quanto aqui, ó? Aqui, eu fiz uma brincadeira. Eu coloquei as cotas aqui para o lado direito. Você deve estar procurando a cota aqui do lado esquerdo. Não encontra, né? Então, isso é treinar a leitura projetual que eu estava dizendo, tá? Então, aqui eu vou subir 60. Venho para o lado direito, 40. Venho para baixo, 30. Para a esquerda, 30 novamente. Para baixo, 30 novamente. De 70 para a direita. E 60 para cima. Aí, aqui, você vai se perguntar. Agora, ferrou. Aqui, você já vai achar um probleminha, né? Com uma linha inclinada. Se bem que nós fizemos essa linha na aula anterior, né? Mas tudo bem. Olha só. Eu entendo que é um probleminha. Ó. Eu vou aproximar um pouquinho aqui para vocês verem. Aqui, eu também, ó. Tirei uma das cotas que é para fazer você treinar a leitura projetual. Não precisa ser nenhum gênio para ver que 90 menos 60 vai dar 30, né? É óbvio. E aqui em cima também, essa cota, ó. Ela poderia estar aqui. Acho que o certo seria ela estar aqui. Mas eu coloquei aqui em cima também para atrapalhar um pouquinho. Eu não atrapalho vocês de sacanagem. Não faço aqui de sacanagem. Mas é porque, às vezes, você pega o projeto de outra pessoa e pode vir com esse tipo de problema. Entendeu? Então, a gente tem que estar esperto. Tá. Então, agora a gente já sabe que aqui tem uma distância de 30 por 30, né? Então, eu vou voltar aqui no meu desenho. Muito simples, ó. Vou puxar uma linha de 30 para a esquerda. Vou subir 30 e vou conectar aqui. ESC, encerro o comando e deleto essas duas que a gente fez de referência. Aí você vai me perguntar também. Professor, mas eu não posso subir aqui 30, direcionar 30 para a esquerda e fechar aqui embaixo? Pode. Pode. Mas cuidado, tá? Porque quando vocês estão aprendendo, vocês podem se confundir com esse ponto médio e esse ponto médio. Então, não vai ser no triângulo, tá? O ponto triangular é o ponto médio e o ponto quadrado é o ponto final. Ponto inicial e ponto final. Então, é aqui que a gente tem que clicar. Encerra o comando e apaga essas duas. Ficou claro? Eu espero que sim. E é o seguinte. Então, eu vou deixar vocês desenvolverem esse desenho. E sempre que houver, então, uma linha inclinada, como essa daqui, como essa daqui, você vai fazer o quê? Faz a base, faz a altura e conecta. Ou faz a altura, a base e conecta. Fechou? Então, um bom exercício e a gente volta daqui a pouco. Bem, espero que você já tenha conseguido desenvolver esse exercício. Não somente até aqui, onde eu parei. Espero que você já tenha desenvolvido ele todo. Para quem não conseguiu, para quem teve dificuldade, eu vou desenvolver ele aqui para vocês. Então, vamos lá. Vou continuar aqui fazendo uma linha de 90. Aqui eu tenho que descer quanto? Tem 30 mais 45. Então, 75. Acho que aqui, muitos de vocês devem ter tido alguma dificuldade, né? Mas vamos lá. Olha as cotas ocultas aqui em cima, ó. Então, 16 mais 14, que vai dar 30. Então, eu vou direcionar daqui para cá, 30. Vou subir 45 e fecho aqui. Aí, apago essas duas linhas aqui, ó. E aqui eu volto 14, ó. Daqui para cá, 14. Vou subir 30. 68 para a direita. Desce aqui 60. 40 para a esquerda. E fecho aqui. Apago essas duas. E vamos seguir. 55 para a esquerda. 30 para cima. 40 para a direita. Aqui eu vejo muita gente também se atrapalhando. Tá? Então, continua. Segue o trecho aqui normal. 20 para frente, para a direita. 30 para cima. E liga aqui, ó. Depois, apaga essas duas linhas. Agora, ficou fácil. 70. E fecha aqui. Muito bem. Se não conseguiu, retorna ali e pratica mais um pouco. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Caso eu não tivesse tempo de desenvolver todo esse desenho aí, e eu já tivesse ele aqui em cima, já. Já tem esse desenho aqui em cima. Eu quero copiar esse desenho para lá, né? O que eu posso fazer? Dar um layoff nas minhas cotas. Eu sei que vocês não têm cotas aí. Só estou exemplificando para vocês irem raciocinando. Mais para frente, a gente vai praticar isso. Então, ó. Eu vou dar um copy agora com todas as linhas que eu preciso. Enter. Pego um ponto de referência bem específico e trago até outro ponto de referência bem específico. E depois eu dou um layon. Tá? Não precisa memorizar esse comando de layoff e layon agora, mas se quiserem já memorizar também, aprendendo, tem problema. Mas a gente vai ver com mais calma isso, não é mais para frente. Layon. E ele ativa novamente todas as layers. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido. Agora a gente vai desenvolver as cotas. Estou tirando o desenho de perto ali do outro para a gente ficar mais livre aqui nesse aqui. Então, vou pegar a minha layer de cota. E vamos entrar aqui no comando, na aba, né? Anotate, ó. Talvez a sua aba Anotate seja a terceira aqui, mas você pode puxar para o lado. Como é a aba que eu mais utilizo, essas duas, ó. Eu coloquei uma do lado da outra, tá? Daí para alternar entre uma e outra fica mais prático. Certo. Estou na aba de anotações aqui, onde tem o perfil completo de anotações. Gente, vocês, todos vocês devem estar aí com a cota, com o modelo de cota padrão do AutoCard, que se chama ISO 25, certo? Então, se eu pegar aqui o comando de cota e cotar aqui, ó. A minha cota, ela já está configurada. Eu modifiquei essa minha cota ISO 25. A de vocês não vai ficar desse jeito. Ela vai ficar um pouquinho diferente, tá? Mas tudo bem. Eu vou ensinar vocês a deixar essa cota que vocês estão vendo aí, que vocês fizeram, igual a minha. Na verdade, eu tenho outro modelo que eu tenho aqui, vamos ver. Que é a nova cota, ó. Eu acho que elas estão com a mesma configuração. É. Elas estão com a mesma configuração. Tudo bem. Então, faça essa cota. Apenas essa cota, por enquanto. Só essa daqui. E vamos posicionar ela num canto aqui, ó. Por exemplo, nesse canto esquerdo da tela. E que você possa estar enxergando ela bem. Não esteja muito afastado. E também nem tão próximo assim, né? Então, tem que estar com uma boa visibilidade dela aqui. E aí, a gente vai entrar no comando de configuração de cotas, que é a letra D. D, Enter. Por que D? Porque os americanos chamam as cotas de Dimension, tá? Então, é D de Dimensão. Com a ISO 25, a azulzinha aqui, pré-selecionada, você vai clicar em New. Vamos criar uma nova, tá? Você poderia modificar esse padrão original do AutoCAD. Mas eu não recomendo. Acho que é interessante a gente ter o padrão ali e a gente criar uma nova pra nós, tá bom? Então, eu vou dar um nome aqui de Nova Cota. Eu trabalho sempre letra maiúscula, tá? E continue. Eu já tenho esse nome, né? Vou dar mais um aqui. Beleza. Então, tá. Sempre que a gente entrar nas cotas, você tem que lembrar que a gente vai sempre seguir um processo. Vamos iniciar sempre do início, né? Ficou redundante isso, mas é isso mesmo. Vamos começar lá do início. Primeira aba. Linhas. A aba por si só já diz o que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar com as linhas. Vamos editar as linhas, tá? Recapitulando aqui, então, a gente vai fazer linha de dimensão. E aqui, linha de extensão. O que é a linha de dimensão? Essa daqui, ó. Que mostra a dimensão do que a gente está cotando. E o que é a linha de extensão? São as linhas que se estendem até o desenho, beleza? Então, relembrando aí. São cinco alterações que nós fazemos dentro dessa aba. As duas primeiras é alterar aqui, né? As folhas das linhas. E depois, esses três números aqui, ó. Talvez você tenha notado, né? Em algum lugar lá, esses números que eu passei na aula passada, no projeto passado. Mas esses números não serão uma regra, tá? Não será uma receita de bolo. Por quê? Na aula passada, a gente desenvolveu projetos. Era uma linha de 25. Era um quadrado de 30 por 30, né? E hoje nós temos aqui um desenho que tem um comprimento de 259. Essa linha de baixo aqui tem 259. Então, talvez, se eu usar aqui as configurações, as medidas que eu usei na aula passada, cotando aqueles desenhos menores, a cota vai ficar pequena. Entende? E nos seus projetos vai ser a mesma coisa. Porque vai ter profissional que vai fazer um projeto de interior, por exemplo, uma sala, um escritório, de três metros por três, três por três. E esse mesmo profissional vai desenvolver um projeto de uma casa, que tem dez por quinze. Você acha que ele vai conseguir usar a cota que ele usou para cotar aquela sala de três por três? Vai ser a mesma cota que ele vai cotar a casa de dez por quinze? Não. Ele vai ter que aumentar proporcionalmente o tamanho das linhas, o tamanho dos símbolos, o tamanho do texto, para que fique legível no desenho do projeto. Então, não existe uma fórmula, uma regra. Você tem que ir colocando esses números aqui, dar o ok e ver como é que ficou. Você vai ter que fazer isso mais cinco vezes, cinco, dez vezes, até chegar num número que você fala nossa, agora ficou no tamanho que eu quero. Tá? Isso varia de projeto para projeto. Mas, no projeto de agora da aula, nessa primeira configuração aqui, o que ela quer saber? Se estende além da linha de dimensão. Então, ele quer saber o comprimento dessa linha aqui, que se estende além da linha de dimensão. Certo? Então, nesse caso, eu coloquei três. Para vocês aí, está com 1.25. O original do AutoCAD é 1.25. Então, o que eu fiz? Eu olhei para a minha cota. Talvez vocês estão olhando para a cota de vocês aí. E essa linhazinha está um pouco pequena. Eu pensei comigo, se eu dobrasse o tamanho, já ficaria legal. Se eu colocasse 2.5. Mas 2.5 ainda achei pequeno, eu coloquei três. Tá bom? A próxima alteração, ele quer saber, então, a distância até a origem. Qual que é a distância daqui até aqui? Para vocês, original aparece 0.625. Então, a linha de vocês deve estar praticamente encostando aqui, né? Deve estar bem estranho. Então, acho que o projeto tem que ter um respiro. A cota tem que ter um respiro do projeto. Beleza? Então, eu coloquei cinco centímetros aqui e fiquei feliz. Cinco centímetros, cinco metros, isso não é importante agora. Sim, coloquei cinco, tá? Na aula que vem, a gente vai ver sobre isso. E essa terceira opção aqui, quer saber o seguinte. Fixar o comprimento para a minha linha de extensão, tá? Então, essa daqui é a nossa linha de extensão. Qual que vai ser o comprimento dela? Eu estipulei que ela vai ter 15. Um comprimento de 15 no máximo. Se eu pegar essa cota aqui e me afastar aqui um metro, essa linha aqui, ela vai ter 15 centímetros, 15 unidades de medida dela, e vai ficar faltando 85 centímetros de vão até o desenho. Entendeu? Então, eu estou estipulando que o comprimento dessa linha aqui vai ser no máximo 15. Beleza? Próxima aba símbolos. Essa é a aba mais fácil de a gente trabalhar. É só alterar aqui para oblíquo, né? Oblíquo. E olha uma regrinha, tá? Essa unidade aqui, essa medida que a gente usou para colocar aqui o comprimento da linha de... que vai além da linha de dimensão, que foi de três, é o mesmo tamanho que eu vou colocar de símbolo. Esse símbolo aqui, ó, para ficar simétrico. Tá? Então, eu coloco três aqui também. Só isso. Nessa aba de símbolos é só isso. Vamos para a aba texto. Tá? Na aba texto, olha só, ele se subdivide em três partes interessantes aqui. Aparência do texto. Tá? Então, na aparência do texto, eu altero aqui a cor para white. E não pode ser by block. Nem by block, nem by layer. Tem que ser white. Ok? O tamanho do texto, ele deve estar original de fábrica aí, 2.5. Eu estou trabalhando com 5 aqui para vocês enxergarem melhor. Mas eu acredito que 3 vai ser o suficiente. Tá? Beleza. Eu vou deixar o meu com 5. Aí você faz o teste aí. 3, 5. Depois você me conta como é que ficou. Então, a aparência do texto é só isso. Cor, branca. E o tamanho do texto, você vai medir a febre aí. Se você achar que está pequeno, se aumenta. Se você achar que está grande, se diminui. Aí tem a posicionamento do texto. Ó. Esse aqui, ele quer saber se o texto está acima da linha ou abaixo da linha. Deixa eu mostrar aqui nessa imagem que é melhor. Abaixo. Ou então, centralizado. Isso aqui é uma coisa meio boba, tá? Eu não costumo mexer nisso aqui, não. Nenhuma dessas três opções eu costumo mexer. Mas, acho que vale a pena mostrar aqui para vocês. Essa opção, ele vai possibilitar que você traga esse texto para esse cantinho ou para esse cantinho aqui. Quer ver, ó. Extremidade de linha 1 ou extremidade de linha 2. E eu não uso. Eu deixo centralizado. E aqui ele pergunta outra bobeira. Quer deixar o texto de pé ou de ponta cabeça? Coisas americanas. Tá? Talvez, em algum uso, seja interessante. Eu, até hoje, não precisei. Offset from dimension line. Nós estamos em que opção? Aqui, ó. Posicionamento do texto, certo? Então, distância até a linha de dimensão. Qual que é a distância do texto até a linha de dimensão? Para vocês, aí, acho que vai estar 0,625, né? Então, eu coloquei... Ixi, agora eu não lembro. 1. Vou deixar com 1. 1 centímetrozinho aqui, tá? Posicionamento... Alinhamento do texto. Olha só. A opção que eu mais gosto é essa daqui que já está selecionada. Que significa alinhado com a minha linha de dimensão. Então, se a minha linha de dimensão, essa daqui, ó. Ela está inclinada. O texto vai ficar inclinado com ela. Se a minha linha de dimensão da cota está na vertical, o texto vai ficar na vertical também. Se estiver na horizontal, fica na horizontal. Se eu marcar a opção horizontal, não importa a inclinação, o posicionamento da linha. O texto vai estar sempre na horizontal. Eu não gosto dessa opção. Eu prefiro usar essa daqui. E a terceira aqui, essa ISO Standard. Ela é muito semelhante. Elas são praticamente iguais aqui. Mas, ainda assim, prefiro essa opção, tá? Próxima aba Fit. É a última que a gente vai estar vendo aqui hoje. É só a gente lembrar de marcar aqui, ó. Always keep text between extension line. Desculpa o meu inglês. Mas é mais ou menos isso. Sempre posicionar o texto entre as linhas de extensão. Beleza? Isso vai fazer com que o texto sempre fique dentro dessa linha e dessa linha aqui, ó. O que acontece? Às vezes, você vai cortar alguma coisa muito fininha. E daí, a cota, ela vai ser muito fina também. E vamos supor que o texto seja grande. Então, o texto não cabe dentro desse pequeno recuo aqui, desse pequeno espaço. E se você não marcar essa opção, o texto vai puxar uma flecha e vai vir o texto para o lado. E não vai ficar legal. Marcando essa opção, por mais que o texto não caiba, ele vai ficar no meio. No meio dessa cota. Beleza? É só isso. Encerramos. Podemos dar um ok. É importante clicar aqui em set current e depois em close. Provavelmente, essa cota aqui não vai ter alterado. Por quê? Nós usamos aqui a ISO 25. Então, você precisa selecionar ela aqui. E alterar ela aqui para a nova que você acabou de criar. Beleza? Então, agora que a gente está com a cota pronta, tudo bem. Vocês já sabem cotar. Já estão aprendendo a editar, configurar a cota. Agora, a gente vai aprender a fazer uma cota contínua. Para fazer... Eu vou cotar essa parte superior inteira aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma cota normalzinha. Uma cota padrão. Uma cota padrão aqui. Em seguida, a gente vai clicar aqui, ó. Em continue. Cliquei em continue. Agora, é só clicar nos próximos pontos, ó. Ó que coisa linda. Olha, eu queria que o card tivesse um comando que a gente pudesse virar aqui, descer e continuar cotando. Por exemplo, apertar o tab, né? Mas eu acho que não existe. Eu não desconheço esse comando. Se alguém souber, por favor, me avisa. Tá? Mas, infelizmente, eu tenho que encerrar aqui o comando. E se eu quiser cotar aqui na vertical, eu vou ter que fazer uma cota normal novamente. E depois, um continue. Para cotar aqui embaixo, mesma coisa. Uma cota normal. E depois, clicar no continue e continuar cotando. Deu para entender? Tranquilo? Vamos supor que você errou aqui uma cota. Ficou errada. Você pode selecionar as duas cotas e pegar esse quadradinho azul aqui, ó. E arrastar ele para cá. Tá? Pode ser que você selecione só uma das cotas e faça isso. Você vai estar arrumando apenas aquela cota que você selecionou. Aí você tem que selecionar a outra e fazer o processo de novo. Então, por isso que eu digo que tem que selecionar as duas juntas, ó. E daí você faz uma tarefa só, de uma vez só. Tá? Tor, mas peraí. E se eu quisesse fazer uma cota normal, uma cota básica, e deixar ela alinhada com essa cota anterior? Ó. Clica, clica. Direciona aqui, ó. E você pode colocar aqui nesse encontro, ou então, no ponto médio da linha de dimensão da cota anterior, ó. Eu ainda prefiro essa segunda opção, tá? De você clicar no ponto médio aqui da linha. Por quê? Ó. Se eu estou distante do desenho, eu vou conseguir fazer isso, ó. Facilmente, ó. Agora, para eu conseguir botar aqui e clicar nesse ponto, e eu estiver longe, pode ser que eu clique em algum ponto errado, ó. Entendeu? Então, é por isso que eu tenho a preferência de, quando estou fazendo a cota, clicar naquele ponto do meio aqui da cota anterior. Beleza? Mas isso, essas cotas, assim, elas são usadas muito esporadicamente. Quando você errou alguma coisa, você quer refazê-la, aí você alinha desse jeito. Se não, a gente usa sempre a cota contínua. Perfeito? Então, eu vou deixar um tempo para vocês, aí pode pausar nessa tela aqui, e cotar. Pode cotar igual o meu, ou pode cotar diferente também. É cotar de um jeito diferente, pode cotar. Beleza? Então, espero que vocês tenham conseguido fazer todo o desenho, configurado as cotas, cotado tudo certinho. Vamos para o próximo desenho. Ó. Mais uma vez, vamos fazer aqui uma leitura projetual. Talvez você se pergunte, ah, professor, mas como é que você dá esse zoom aí muito doido, muito legal? Eu faço com o teclado, letra Z de zoom e W de window. Aí eu faço uma window, e ele vai focar nessa window. Beleza? Para a gente fazer uma leitura projetual, é importante, aqui eu vou colocar em tela cheia, não estou conseguindo colocar em tela cheia, aqui, control zero, control zero. Muito bem. Para vocês conseguirem ler bem aqui o desenho. Então, tá. Olha só, vendo esse desenho, eu consigo perceber algumas pequenas diferenças, né? Por exemplo, entre o lado esquerdo e o lado direito, existe uma diferença. Qual diferença? Esse quadradinho, né? Vocês perceberam que desse lado tem um quadrado, aqui tem dois? Então, essa é uma pequena diferença. agora, se a gente fosse reparar da parte superior para a parte inferior, quais seriam as diferenças? Tem diferença? A diferença é esses cantos arredondados, né? Porque aqui embaixo ele é a chanfrada. E todo o resto é igual. Beleza? Em relação à centralização, no eixo horizontal, a gente pode perceber que esses quadradinhos aqui, eles estão, sim, centralizados com essa linha. Está vendo aqui o ponto médio? Aqui, ó, alinhadinho. A mesma coisa acontece com o eixo vertical. Também estão centralizados com essas linhas. Beleza? a leitura projetual é mais ou menos isso. Para a gente dar início é mais ou menos isso. Daqui a pouco a gente vai ler um pouquinho mais, mas a gente vai estar lendo ele já de forma automática. Beleza? Vou sair aqui da minha tela cheia, vou voltar para a minha aba home, selecionar lá novamente minha caneta de objetos, minha layer de objetos, e vou desenhar aqui do lado. Então, vamos fazer aqui uma linha de 110 na vertical, de cima para baixo. Puxo para a direita 15, para baixo 10 e ligo aqui. Apago essas duas linhas e aqui embaixo eu vou fazer uma linha de 90. Talvez você esteja com vontade de continuar o desenho da mesma forma como a gente fez esse lado esquerdo, mas calma. Aqui a gente já vai usar um comando que a gente aprendeu na primeira aula, que é o mirror. M e I, enter. Seleciono somente essas duas linhas que eu vou estar espelhando, eu não vou selecionar essa linha de baixo porque ela já é bilateral, né? Ela já abrange tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Enter. Inclusive, eu vou pegar o ponto médio dela aqui, como referência. Clico aqui e agora eu direciono o meu mouse ou para cima ou para o lado. Se eu empurrasse o mouse do lado, ele ia espelhar para baixo e não é isso que eu quero. Então, eu vou ter que espelhar para cima que ele espelha na horizontal, tá? Cliquei e agora eu dou um enter. Quer apagar esse lado aqui? Não. Então, dou um enter. Beleza? Para fazer essa parte superior, é uma partezinha que envolve arcos, né? Eu, particularmente, não gosto do comando arco no teclado, tá? O comando ARC. Opa! ARC. Por que não? Olha só o que ele me pergunta aqui, no meu cursor. Specify start point. Ou seja, especifica o ponto inicial. Beleza, ponto inicial até sei. só que em seguida ele fala assim, second point, o segundo ponto, que eu não sei onde que é. Então, vou clicar em algum lugar. E depois, specify end point, ponto final, também não sei onde que é. Será que esse arco ficou certo? Obviamente que não. Então, é por isso que eu não gosto desse comando ARC. Eu acho ele pouco funcional. Então, como que a gente vai fazer esse desenho ali? A gente pode descobrir aonde está essa linha. Fazer essa linha primeiro, tá? Então, vou fazer uma linha para cá de 10, uma linha para cima também de 10 e uma linha de 100. Então, posso apagar essas duas linhas e agora eu posso fazer o arco. Olha só como esse comando é chato. Mesmo eu tendo a linha ali, eu não vou conseguir, olha só. Specify ponto inicial, beleza. Segundo ponto que eu não sei, terceiro ponto. Será que ficou certo? Eu não tenho certeza não. Ó. É muito, é muito improvável a gente acertar. Então, como que a gente vai fazer esse arco? Aqui, ó. Tem um menu de arco, você vai clicar na setinha para baixo, que vai te dar várias opções de como fazer um arco. As opções que eu uso de arco, elas estão aqui no menu central, que são essa aqui, começo, fim e ângulo e começo, fim e a direção, tá? Essas duas são as que eu mais uso. Começando por essa daqui, começo, fim e ângulo. Comecem também pelo lado direito, aqui, ó. Tá? Porque o arco, ele tem o sentido no AutoCAD anti-horário. Então, ó, cliquei no ponto inicial, no ponto final e agora eu falo o ângulo, o ângulo é de noventa, noventa graus. Tá? E ele ficou perfeito. Já o segundo, a gente pode fazer ele para praticar com esse comando aqui, começo, fim e direção. Começo, fim e a direção. Então, se você estiver com F8 ligado, ele já vai vir com angulação exata, ó. Aí é só você clicar com o mouse e pronto. Ok? Muito bem. Então, agora a gente vai fazer esses quadradinhos aqui. Vamos espelhar eles para cá. Tá? Então, como fazer? Vamos entender as dimensões deles, como que eles estão funcionando, onde que eles estão posicionados. Olha só. Eles têm medida de 5 por 5 e eles também estão afastados entre eles, 5 por 5. A não ser aqui pela parede, ó. O recuo da parede é de 2,5. Essa cota, sim, talvez ela devesse estar aqui no ponto médio. Não. Centralizado aqui. Mas, como o número ficou em cima do outro, o que a gente pode fazer? Pega esse quadradinho azul central aqui e direciona ele para o lado. Ah, mas aí ficou feio. Tudo bem, não tem problema. isso é uma norma de representação correta, tá? Não tem problema algum. Então, esses quadradinhos também estão centralizados com esse ponto. Então, acho que a gente pode começar iniciando fazer esse quadrado aqui. Me enrolei aqui, mas vocês entenderam. Esse quadradinho, tá? Vamos lá. Eu vou fazer ele em qualquer lugar aqui, vocês também. Fazer ele em qualquer lugar, um REC. REC, clico num ponto, abre o mouse, cinco, tab, cinco, entra. Agora, eu vou mover ele, tá? Essa parte é importante vocês prestar atenção. Eu vou mover como? Pegando o ponto médio da linha vertical esquerda. Tem que ser o ponto médio dessa linha. E eu vou trazer até o ponto médio dessa linha aqui. Primeira coisa foi centralizar. Agora, eu vou dar aquele recuo de dois e meio da parede, né? Só perceba que nesse momento aqui, nós fizemos o quê? Um move usando pontos de referência. E agora, a gente vai dar um move de outra forma, que é o seguinte, M, enter, seleciona, enter. Você não vai precisar pegar um ponto de referência, você pode clicar no vazio aqui, se quiser. E aí, você vai direcionar para o lado que você quer ir e vai jogar a medida, 2.5. Certifique-se que você está com o F8 ativado, tá? 2.5, não pode ser vírgula, tá? O AutoCAD, ele é inglês e os americanos utilizam um ponto. Então, aqui é ponto 5, 2.5. Enter. Ok? Move. Só toma cuidado, eu vou refazer aqui, toma cuidado com uma questão. Eu vejo muitas pessoas quando estão iniciando e quando elas vão mover, elas movem timidamente o mouse para o lado, assim, ó, né? E às vezes, ela está até movendo certo aqui, às vezes está com o F8 semi-ligado, vamos dizer assim, só que daí na hora que ela vai colocar um número, ela empurra o mouse e digita o número e dá entre, 2.5 e nem percebeu, mas o quadrado saiu de prumo, Pode ver que não está, não está centralizado. o ponto médio do quadradinho está aqui. Certo? Então, só tome esse cuidado aí, mover na horizontal bem bonitinho. Então, mais uma vez, M, Enter, seleciona, Enter, clica, direciona, F8 ligado, 2.5, Enter. Agora, eu vou copiar esse quadradinho sem precisar pegar ponto de referência também, eu vou clicar num ponto e direcionar. Que medida que eu vou jogar aqui? Acho que vocês estão dizendo 5 aí, né? Todo mundo fala 5, mas perceba o seguinte, que a gente vai ter que percorrer o próprio corpo desse quadrado, que já é 5. então, na verdade, eu vou ter que jogar 10. 10, Enter, direciono pra baixo aqui, 10, Enter. Pronto. Encerrei o comando, agora eu vou copiar os três ao mesmo tempo, né? Clico num ponto, direciono, mesma coisa, 10, Enter, e aqui vai ser 20. Tá? Ele pega sempre lá do ponto inicial, que era esse aqui do Zinho. Então, por isso que aqui é 20. Eu sei que vocês vão querer apagar esses quadradinhos, calma. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um Mirror. Mirror dessas nove peças, pegando novamente esse ponto como referência, trago aqui no eixo vertical, clico, Enter. Agora sim, você pode apagar. Apagar esse e esses dois. Beleza? Pronto. Agora, eu gostaria de propor um desafio pra vocês. Tá? Eu vou dar um tempo pra vocês aí praticarem, pra que vocês façam esses círculos aqui sozinhos. Será que vocês conseguem? eu não vou lançar esse desafio e deixar vocês assim no escuro, tá? Eu vou dar uma ideia aqui. O que a gente pode perceber? A gente pode perceber que esses círculos, eles estão exatamente sobre este alinhamento, né? A gente pode perceber que eles também estão centralizados a estes alinhamentos, não é mesmo? E que o círculo tem cinco. Aqui, eu poderia até ter uma cota. Na verdade, no arquivo aqui devia ter essa cota, tá? Informando essa medida, a distância sem preços, tá? Então, com essas informações, eu acredito que vocês consigam fazer. Pause o vídeo aqui, vai lá e tenta. Tenta até conseguir, eu bote fé que você consegue. Tá? Voltando, então. Voltando. Espero que vocês tenham conseguido. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui duas formas de como fazer, tá? E, provavelmente, nenhuma delas vai ser o jeito que você fez e não tem problema. Se o resultado ficar igual, não tem problema. Olha só o que eu pensei. Se eu sei que daqui até aqui tem quinze e daqui até aqui tem cinco, aí ficou fácil. Eu vou fazer uma linha de quinze. Opa, tô falando errado aqui. Vou fazer uma linha de quinze daqui pra cá, uma linha de cinco pra cima. Agora, é só fazer o círculo de cinco e apagar essas linhas. Beleza? Aqui, tá me dando uma cota de quarenta e cinco. Então, posso dar um copy, clicar em qualquer lugar e direcionar. Quarenta e cinco e noventa, né? Beleza? Esse é um jeito. Agora, se eu não tivesse essa cota, eu também conseguiria fazer esse desenho. Vou mostrar um segundo jeito aqui de fazer. Ó, leitura projetual. Se eu sei que daqui até aqui tem dez e daqui até aqui tem cinco, ficou fácil também. Vou fazer uma linha daqui pra cima de quinze e pronto. Faço o círculo a partir desse ponto aqui. Né? Deleto essa linha. Tá, pessoal, mas se eu não tenho a cota lá de quarenta e cinco, como é que eu vou copiar? Poxa, copia aqui, ó, pegando um ponto de referência específico e leva até outro ponto de referência e leva até outro ponto de referência. Entendeu? Como existem duas formas de você mover e duas formas de você copiar, é interessante você pegar essa base que vai ser bastante usada aí no nosso dia a dia, tá bom? Aqui, o que eu faço também, a gente pode espelhar, dar um mirror, pegando agora esse ponto como referência, ó, e eu vou fazer a linha na horizontal, ele vai espelhar na vertical. Muito bem, agora só falta a gente fazer esse círculo central e esses outros círculos. Vou deixar como desafio também, façam aí. Voltando, aqui é fácil, faz uma linha de cor a fora e um círculo de vinte. Apaga a linha. Uma linha daqui pra cima de dez e o círculo de três. E deleta essa linha. Beleza? Vocês não vão conseguir, nesse caso, copiar, tá? olha, de, sei lá, quinhentas aulas que eu já dei, já dei muita aula de cá, gente, teve um menino que conseguiu fazer, conseguiu fazer a cópia desse círculo de forma correta, sem usar o comando que eu vou ensinar. Como ele fez, eu nem sei, faz um tempo já isso, tá? Mas eu acho importante vocês aprenderem esse jeito que eu vou mostrar aqui. é o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui uma mesa grande, uma mesa igual aquelas mesas de formatura, mesa de casamento, e aqui eu tenho uma cadeirinha, certo? Eu quero colocar várias cadeiras ao redor dessa mesa, dez cadeiras, oito cadeiras, e que elas fiquem organizadinhas, né? Se eu usar o comando copiar, eu consegui fazer isso, não vai ficar legal, eliminar os pontos de referência ou clicar aqui, veja só, entendeu? Ele não fica bom, não fica legal. Então, o comando que eu quero mostrar para vocês é o array, arraio, não sei direito como é que se diz isso, ar, tá? ar, enter, o que que tá pedindo ali, select object, seleciona o objeto que eu quero copiar, que é a cadeira, enter, qual é o tipo, array tipo, qual é o tipo? É o polar que a gente vai fazer, specify center point, gente, quando você não lembrar qual a etapa do comando você tá, leia o que tá escrito, eu sei que é inglês, mas você consegue entender, specify center point, poxa, não é tão difícil, tá? Eu vou vir aqui no ponto central, ele não tá me detectando o ponto central, o que que eu vou fazer nesse caso? Passo o mouse sobre esse círculo aqui, não precisa encostar, só passo o mouse, que ele vai aparecer, aí você vem e clica, no momento que você clicou, ele já vai passar aqui pra uma aba lá, chamada array, tá? Ele já vai jogar uma quantidade de cadeiras padrão, seis, aqui, ó, eu posso colocar outra quantia, oito, enter, enquanto você não tirar o mouse desse menu, não levar o mouse lá pro desenho, ele não faz aquela alteração, só depois que você leva o mouse que ele altera, tá vendo? Colocar três, então, nesse caso deu certo, mas às vezes não dá, o que você pode fazer é dar dois enter, tá? só que dele encerra o comando. Ah, não gostei dessa quantidade, você seleciona aqui ele, que ele vai abrir a aba de opções novamente. Então, vou deixar com seis aqui, beleza? Seis, tá, aqui você pode especificar quantos graus você vai rotacionar, 360 graus ou 180 graus, né? Não sei, eu não uso muito, mas talvez você possa usar em alguns casos. E aqui tem os níveis, ó. Vou colocar aqui três. Então, ele faz várias copias. Nossa, eu tô me afogando com a barba. Quem quer que eu faça a barba aí, comenta. Eu tô pra fazer a barba, eu queria ter feito já, acho que pra próxima aula eu vou vir pra barba mais bonitinha. Tá, então, ó, voltando, três, e ele faz três níveis, tá bom? Também não uso, vou deixar com um. Tem mais usos, tem mais outros menus que você pode usar, mas eu não uso. Acho que não tem muita utilidade não, tá? Beleza, encerrei o comando. Agora, se eu tivesse uma mesa dessas que fosse quadrada, tivesse uma cadeira aqui, tá certo que pra copiar ela aqui ficou mais fácil, né? Ficou tranquilão. Só com copy já resolve. mas se você quiser usar o array, né? A R, não tem problema, ele vai funcionar também. Select object, enter, que tipo? Polar também, ó, não tá detectando centro, passa o mouse no quadradinho ali, vem e clica aqui no meio. Ele vai te dar seis, é padrão, aí você vem aqui e coloca quatro. Pronto. Beleza? Então assim, foi exatamente esse comando que eu usei pra fazer a copia desse círculo aqui, ao redor do círculo maior. Beleza? pra cotar, eu não vou investir tempo aqui mostrando como cota esse desenho. A cota é normal, é igual o resto. Já prendeu, bate marcha. Pausa aí, cota lá, e aí a gente vai para o nosso último desenho. E aí? Eu acho que o desenho anterior foi mais difícil, né? mais complexo. O primeiro teve suas dificuldades, mas acho que foi mais fácil. E agora a gente vai para o que eu considero como o mediano. Tá entre o anterior e o primeiro, tá? Mas vamos lá. Vou pegar um fôlego aqui, que essa aula é mais extensa, né? Muito bem, olha só. se esse desenho, se ele fosse um retângulo certinho aqui, qual seria o tamanho desse retângulo? Quais seriam as dimensões dele? A base e a altura. daqui até aqui tem 10 centímetros, certo? Então, já daria 80 mais 10 daqui, 90. E aqui a mesma coisa, daqui até aqui 10, daqui até aqui também 10 com 40, né? 10, 50 mais 10, 60. Então, ficaria 90 por 60. Beleza? Leitura projetual ainda, essa lateral esquerda é idêntica a essa, tá? Não tem pegadinha nesse desenho, gente. É igual. A parte superior com a parte inferior também é igual. O que muda são esses círculos, que só tem do lado esquerdo. Beleza. O resto é tudo igual. Eu vou mostrar duas formas de como fazer a parte, essa casca aqui, tá? Essa parte externa. Vou mostrar de duas formas. E você vê qual o jeito que você prefere. E eu não tenho nenhum que eu prefiro. Os dois, pra mim, é quase a mesma coisa. Então, já que a gente descobriu que esse desenho, se ele fosse um retângulo, ele seria 90 por 60, eu vou começar exemplificando, fazendo um retângulo. 90 é a base vezes 60, tab 60. Então, aqui, eu vou fazer com 5, um círculo de 5 e um círculo e um círculo de 10. Vou dar um mirror daqui pra cá e vou dar um mirror desses dois aqui pra baixo. O problema é que a gente vai ter que ficar trincando os pedaços aqui, trincar um comando que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Ele faz o seguinte, ó, ele corta um pedacinho de linha. Eu tô com uma tosse que não é minha, gente, sério. Preciso viver isso aí, mas, um que sobrevive. Ó, essa é uma parte que eu considero chata, eu tenho que ficar trincando. Tem gente que fala que é relaxante. Eu confesso que no início eu também achava, mas hoje eu já não gosto mais não. É que hoje eu trabalho com Revit, gente. Ó, e se você tá fazendo o curso de CAD, tudo bem, parabéns. É normal. O AutoCAD vai ser sempre o princípio, vai ser a mesma coisa que você aprender a ler pra um arquiteto, pra um engenheiro, tem que saber o AutoCAD. Depois você vai pro Revit, que é aprender a fazer contas, por exemplo, é um próximo nível. Tá bom? Enfim. Então, esse é um jeito que eu tenho de fazer essa parte externa desse desenho. Ele começa rápido, né? A gente fez um retângulo, fez os círculos, espelhou, essa parte foi rápida. Aí depois teve a parte de ficar trincando, que eu acho que é um pouco lento. Mas tudo bem. A outra forma de fazer é o seguinte. Eu vou fazer uma linha, uma linha simples aqui, ó, uma linha de 40. E depois eu faço mais uma linha pra cima aqui de 10. E daí eu cheguei no centro do círculo. Então, vou fazer um círculo de 5 e um círculo de 10. Apago essa linha e faço uma linha de 70 aqui em cima. Já vou trincar esse pedacinho e agora que vem a mágica. Olha só que legal. quando eu for espelhar, o desenho já está pré-pronto, ó. Espelei, beleza. Espelei, beleza. Pronto. E nessa forma que eu fiz aqui de desenhar, a gente começa parecendo um método mais arcaico, um pouco mais antiquado, mais lento. Só que depois ele ficou rápido. Então, volta os dois é melhor, não sei. Pratique os dois e decida você qual você prefere. Então, como que funciona o trim? Eu já vou liberar para vocês fazerem esse desenho. Só vou mostrar agora como funciona o trim, tá? Vamos fazer aqui algumas linhas. então, eu vou mostrar dois comandos, na verdade, tá? Um comando que vai estender as linhas e um comando que vai trincar elas. Por que que eu vou mostrar os dois? Porque eles são meio que parentes, tá? Eles têm uma maneira de ativar e se trabalhar o comando muito parecida. Na verdade, é só é igual. Vamos ver e vocês vão entender. Vamos lá. Então, para estender uma linha, eu vou digitar EX de extend e eu posso ativar esse comando de duas formas. Ou dando um enter ou dando dois enter seguidos. Vamos começar aqui fazendo com um enter. Eu dou um enter e especifico até onde eu quero chegar. Eu quero chegar, por exemplo, até essa linha. Agora, eu dou um outro enter e digo qual linha que eu quero que chegue lá. Por exemplo, essa ou essa ou essa ou todas elas. Beleza? Só que, por exemplo, se eu quisesse estender mais, aqui não adianta eu clicar nas linhas. Não vai acontecer mais nada. Já se eu desse um extend com dois enter seguidos, eu posso somente clicar na linha que eu quero estender e ela vai chegar até a primeira interrupção que ela vê na frente. Quero estender mais. Tudo bem. Clica na linha e ela vai se estendendo. Ela vai se estender até não ter mais para onde ir. Se não tiver outra interrupção na frente, pode ser até longe. ela vai lá. Agora, se não tiver essa interrupção, ela não vai estender mais. Tá bom? Tá. Esse é o extend. Aí tem o trim, que vai cortar os pedacinhos. TR, mesmo esquema, com um enter, dei um enter, eu venho e seleciono até onde eu quero cortar e do outro enter. E aí eu falo qual linha que eu quero cortar. Essa, essa e essa. Ou todas, né? Ah, mas eu quero cortar desse lado também. Não vai dar. Quando você dá o comando com enter, ele tem essa limitância. Você estipulou que era até ali que você queria chegar, ele vai fazer de um lado e pronto. Ele tem uma limitância. Se você fizer o trim com dois enter, você vai cortar até a primeira interrupção que tiver na frente. Mas se você quiser, você pode ir clicando e ele vai cortando mais pedaços. Inclusive, ele corta em outros sentidos. Vai chegar um momento que você vai perceber que ele não trinca mais nada. Não trinca mais. Por que será? Porque não tem nenhuma linha se cruzando. Uma linha tem que cruzar com a outra para que o trim funcione. Eu posso trincar esse pedaço ou esse pedaço. Tá, senhor, mas eu quero deletar. Então, delete. Não, eu quero apagar, eu quero excluir. Delete, selecione isso aqui e uso del. Não é o trim que você vai usar. Tudo bem? Ficou claro, gente? Então, o que que eu fiz aqui? Lembra que eu tinha um círculo aqui? Eu vim, dei o trim com dois enter e trinquei esse pedaço que encostava nessa linha e nessa linha. Tranquilo? Então, pode fazer ali essa casca. Em seguida, a gente pode traçar uma linha aqui pra fazer o círculo maior de nove. Aqui tem uma pegadinha, tá? Eu falei que não tinha, mas tem uma só. Tá vendo esse dez? Na verdade, ele não vai até o centro do círculo. Nesse projeto, o dez ele vinha até o centro do círculo. Aqui não. Nesse desenho não, tá vindo até a base. Então, se eu sei que o círculo tem três, olha a leitura projetual. O círculo tá aqui embaixo, o cotado não tá lá em cima, mas a cota existe. Procure e encontre. Então, eu tenho que fazer o seguinte, uma linha daqui de cima pra cima de treze pra chegar no centro do círculo. Beleza? E aqui sim, eu vou fazer um círculo de três. Deleta essa linha, comando array, select objects, polar, eixo de rotação, né? Esse vai ser center point, vai ser aqui. Só que nesse caso, eu vou colocar aqui 180 graus. Tranquilo? Pra fazer essa lateralzinha aqui, eu vou mostrar um outro comando, que é o comando offset, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer dois retângulos aqui, dois ambientes, pode ser um quarto, pode ser alguma coisa nesse sentido, vou fazer aqui com trinta por cinquenta. Eu tô usando o comando linhas, eu tô usando o comando linhas. O que que isso significa, pessoa? Significa que cada linha dessa aqui tá solta, é individual. Eu posso fazer esse mesmo ambiente com o comando retângulo, digitando cinquenta tab trinta, que vai ser uma coisa unificada. Tá? Por que que eu tô falando isso? Vocês já vão entender. O comando que eu quero mostrar aqui é o offset. Como que funciona o comando offset? Vai digitar letra o, enter, e você já vai digitar uma distância. Tá? É meio diferente dos comandos que a gente tá habituado. Geralmente a gente seleciona um item e faz alguma coisa. Não, aqui você já vai digitar uma medida. Eu vou colocar aqui três, por exemplo. Enter. Clico num ponto, clica num ponto, vai fazer o que? Vai direcionar ou pra fora ou pra dentro e vai clicar de novo. Clico no desenho, direciono pra baixo ou pra cima e clico de novo. Vamos supor que eu queira fazer as espessuras das paredes aqui, tá? Ó, pronto. Fiz as espessuras da parede. Só que depois eu queria que ficar trincando esses pedaços aqui, né? Um por um. Ou então, já vou mostrar o macete pra vocês, ó, você pode clicar aqui e trincar todos esses ao mesmo tempo, ó. Tá? Já é um pouco mais prático, mas se você tiver um desenho retangular com um hack, quando você der esse offset de três, olha que mágica, legal, já vem tudo trincado. Beleza? Tá, mas vamos recapitular aqui e vamos fazer uns testes com o comando offset. Ó, enter, eu vou jogar três aqui de novo, enter. Vamos fazer, vamos considerar que isso aqui é uma piscina e que aqui eu tô fazendo o degrau da piscina, ó, um degrau, dois degraus, três. Aí, eu quero fazer agora um nível diferente aqui e aqui vai ser a parte mais funda da piscina que vai ser uma parte rasa e os degraus, né? Então, eu quero, em vez de três, ó, cliquei, direcionei, apareceu três ali, eu posso jogar outro número, tipo, quinze, enter. Entendeu? Ó, e se eu clicar aqui, direcionar, ele vai repetir o três, porque o três foi o primeiro que eu joguei quando eu comecei o comando. Então, ele fica memorizado como o principal, por exemplo, né? Posso colocar três, posso colocar três. Se eu quiser colocar outra medida, eu clico, direciono e jogo outra medida. Seis. Entra. Pra qualquer lado, posso vir pra cá e colocar três, 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 tá? Aqui também, posso fazer três. Tranquilo? Vou fazer mais umas aqui pra gente praticar, que às vezes pode ser meio confuso esse comando offset no início. então, offset de cinco. Então, tá vendo que o cinco vai ser o primeiro número que eu vou colocar dentro do comando? Então, toda vez ele vai ficar dizendo o cinco. Se eu disser um e for fazer de novo, ele vai repetir o cinco, entendeu? Entendeu? Ó, agora eu quero um de novo. Cinco, cinco. um de novo, clica, direciona, um, entra. E por aí vai. Espero que tenha ficado claro. A mesma coisa acontece com o retângulo, né? Colocar um aqui, offset de um. Então, toda hora ele vai repetir um. Se eu quiser colocar outra medida, clico, direciono, três. Vai chegar o momento, gente, que você não vai mais conseguir fazer aqui. por quê? Porque um, um menos um aqui dá menos do que a própria espessura do negócio, tá? Então, não fique chateado. Isso pode acontecer mesmo o desenho sendo grande. Se eu colocar aqui um offset de seis, pensa, vai ser seis de cima e seis de baixo, que daria doze. Talvez não tenha essa espessura aqui, vamos ver. Deu uma, mas a outra já não vai dar. Entendeu? Tá? Vamos colocar uma medida que não dê. Offset de dez. Ó, não dá. Beleza? Então, como que a gente vai fazer essa partezinha aqui, né? A gente vai dar um offset de sete. É um pouco redundante isso, mas é isso mesmo. Offset de sete. Daqui pra cá. Clico, direciono agora, eu dito seis, enter. Beleza? Pra fazer esse circulozinho, esse arco, perceba que ele está nesse alinhamento aqui, ó. Né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou ligar um ponto ao outro, vou fazer um círculo aqui e vou trincar essa partezinha de baixo e depois eu vou mover essa parte pra cá. Deleta, deleta, deleta essa parte. eu enfatizo deletar porque mesmo eu falando, a pessoa faz o que? Ela trinca. Depois ela tenta trincar esse lado aqui, não vai dar. Não vai dar porque esse lado não atravessa nada, então ele tem que ser deletado, tá? Essa lateral, sim, essa lateral você pode trincar. Beleza? Agora ficou fácil, eu vou dar um mirror nessa pecinha, eu vou pegar um ponto médio, qual ponto médio que eu pego? Esse aqui ou esse aqui? Tem uma pequena diferença entre um e o outro de altura, qual dos dois que eu pego? Vai ter que ser esse de fora, por quê? Porque eu cortei um pedaço dessa linha, então esse ponto médio já não é mais pra mim o ponto médio do ambiente. Então eu vou pegar o ponto médio do ambiente, direciono no eixo horizontal, ele vai espelhar na vertical, clica, enter. Olha, já caiu no lugar certo ali. Então é só você trincar essas duas, esses dois pedacinhos e pronto. Estamos encerrando. Agora é só espelhar lá pra direita, segunda aula concluída. Só falta você cotar, eu não vou cotar, mas você vai. Cota aí esses arcos, quero ver se você lembra. Bem, se você chegou até aqui, você já deve ter cotado os arcos do desenho anterior, né? pessoal, parabéns. Quem tiver dúvida, deixa nos comentários, chama a gente, entra em contato e eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá. Tchau. 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 Tchau.